Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, que conta de bão! Conte que hoje é 23, hoje é sexta, né? Muito bem, passadinha pela minha rede social, hoje 13 pessoas fazem aniversário na minha rede social, né? Na relação do Face lá, Silvia Reis, oi Silvia, parabéns! Paula Lima, parabéns Paulinha! Paula fazendo aniversário, Thaís Elina Gonçalves, Romão, parabéns Thaís! Letícia Oliveira, ô Letícia, parabéns! Dani Laturrage, é isso Dani? Parabéns Dani, também fazendo aniversário hoje, quer mais, quer mais? Juliana Lima, oi Juliana! Sérgio Guimarães, companheiro de rádio, Carioca, abraço Serginha no Rio, Lili Moraes, parabéns! Arianna Costa, parabéns! André de Maio, parabéns André! Garoto propaganda de várias empresas, parabéns! Parabéns André! Maria Luisa, Maria Luisa Klein fazendo aniversário também, Graça Luana, Luana Chagas e a Marie Furlan, Marie, parabéns Marie! Aniversário antes de hoje, sexta 23, né? Caminhada com contínuo em brinde, da Água Ibirá, Mineral e Alcalina, PH Cimarides, Restaurante Dinastia, Alta Gastronomia em Sorocaba, Black Tie, a loja de aluguel de roupas em São Paulo da Rebouças, e grupo de destaque, 11 marcas, 27 concessionárias. Caminhada de hoje, o assunto é o quê nessa sexta? Amanhece o coração se inunda de esperança outra vez, né? Ainda dá tempo de consertar o que precisa, reparar os estragos e exercitar o perdão. Dá tempo de olhar para quem está ao seu lado e sorrir, sem mais pretensões. Você pode estender a mão, ofertar o colo e até mesmo impulsionar o próximo passo de alguém que está perdido. E também desordenado em meio às suas aflições. Você só precisa querer, né? Enxergue o mundo à sua volta. Não deixe a indiferença vendar os seus olhos. Seja mais solidário, mais paciente e, consequentemente, mais feliz. Muito bem, um texto agora da Adri Dantas. Eu sigo a Adri. Ó, sete e três na manhã, o sol está ali. Olha o texto da Adri Dantas. Adri, parabéns, hein? Esse você matou a pau. Ó, olha que coisa linda. Não semeia de caráter por aparência, nem felicidade por sorriso. Com o tempo a gente aprende que o valor de uma pessoa está muito além das camadas de roupa que ela usa, ou dos queiros de maquiagem que ela usa. Não é que seja possível medir sua generosidade, bondade e amizade apenas observando o clube que ela frequenta, o sapato que ostenta, que jamais poderemos calcular o seu caráter observando apenas pelo cabelo engomado ou seu closet lotado. É preciso não buscar na aparência aquilo que só uma alma nobre pode oferecer. Não buscar no charme de um olhar o que o salvo coração livre de rancor pode dar. Não procurar o nome de laques do face aquilo que só um bom caráter pode proporcionar. Com o tempo a gente também aprende que algumas dores podem ser escancaradas uma boa, enquanto outras não. Que nem toda tristeza tem permissão de ser exipida e que nem todo sorriso encerra uma alma feliz. Descobrimos então que a fachada de uma pessoa abriga muitas outras coisas além daquelas que poderíamos supor. Que, ao deparamos com o sorriso, nem sempre estamos diante de uma alegria verdadeira e que a beleza não é requisito para julgarmos a nobreza ou o caráter de alguém. A frase do título é da atriz e da cantor Terrell Monsen. Me deparei com ela na internet e imediatamente me identifiquei. Porque a gente tem mania de jogar demais. Avaliamos o livro pela capa, o shampoo pelo frasco, o jeans pelo preço da etiqueta, o crush pela popularidade. Esquecemos que caráter e conteúdo não vem com rótulos. Ao contrário, é preciso ultrapassar a barreira da aparência. Se quisermos conhecer a essência, é claro que uma embalagem bonita atrai olhares. Mas depois que o presente é aberto, o papel amassado é deixado de lado. Resta somente aquilo que teremos que lidar de fato. A popularidade, moeda dos cofringos ou o estilo de um vinho não significam nada quando se trata de caráter e de bondade. É preciso romper a barreira da aparência, desvendar o que há por trás do sorriso constante ou da vencementa rolante. Descobrimos que numa aparência inadequada pode surgir grandes surpresas. Que um sorriso doce pode esconder algumas tristezas. Ouse acreditar que há o que há de ser descoberto por trás das cortinas da aparência. Talvez seja a honra. Talvez seja a hora de aceitar o convite para um chope. Um mozinho desengonçado do trabalho ou parar de sonhar acordada com o vício em selfies da faculdade. Nem tudo o que parece ser é a gente tem que aprender a olhar nos olhos e acreditar que mesmo que falte argumentos o essencial mora do lado de dentro. Muito bem. Gostei, Dri. Dri Dantas. Sempre acompanha nossas caminhadas. Para fechar, todo encontro que verdadeiramente nos toca é uma espécie de milagre do mundo de bilhões de seres humanos. Concorda? Algumas pessoas que a gente nem imagina que existam. Mas que ele ali, Deus que de agrado bom que para as almas descobrir que existem. Que estão por aqui conosco. Pessoas que fazem muita diferença na nossa jornada. com as quais trocamos figurinhas raras para o nosso álbum. Essa é pra você, ó. Ao invés de levantar os olhos aos céus e perguntar pra Deus por que passo por isso, vá até o espelho e resolva a questão com o único responsável por tudo que tem acontecido. Você. bom, é isso aí, ó. Boa sexta-feira, bom fim de semana. Amanhã a bola rola pelo Campeonato Paulista e tem clássico, Corinthians e Palmeiras. Jogo que eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol. E eu conto com a sua audiência. Espero você amanhã, 4h42, abertura da jornada esportiva no aplicativo da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo do seu celular. Abraço, se cuida. Tchau, bom fim de semana.